Era, mas que a mão estava, quarta marca de uma pessoa que quer ser vitoriosa na sua vida Sabe que aonde Jesus está, a posição e a beleza e a situação pode ser alterada Sabe por quê? Porque nem tudo que está, significa que vai continuar A mão dele estava ressequida, não era, estava E o verbo estar aqui é passageiro e aceita a mudança de situação Você sabe que no decorrer do texto, lá no versículo de número 10 Esse estava já foi embora Porque a Bíblia diz que a mão foi restituída Então o versículo 6, estava, era, pô, passageiro e aceitava a alteração Porque não existe causa que Jesus pegue, que para ele ser perdida Não existe situação que o meu e o teu Jesus entrem, que ele não possa alterar Tem gente que está batendo um martelo, dizendo, tem o seu irmão John, meu marido Não tem jeito Minha situação financeira, não tem jeito Escute, tem jeito para Jesus Nem tudo que está ruim na sua vida, significa que vai continuar ruim Você pode estar triste, mas não significa que você é triste Você pode não estar dormindo à noite, mas não significa que você vai morrer Viver a vida inteira sem dormir à noite Não significa que pelo fato de você estar numa crise financeira tremenda Que você vai morrer nesta situação Não significa que pelo seu corpo estar enfermo nessa noite Que você vai morrer com essa dor Não, escute o que eu vou lhe dizer Quinta o melhor, quinta isso Quinta marca de uma pessoa que quer ter vitória Ele sabe que a situação que está Embora sendo ruim, é passageira diante da presença de Jesus Escuta uma coisa Existem coisas erradas na tua vida Existem coisas resseguidas porque eu sei Mas a partir dessa noite Isso é só onde está na tua vida Está, mas não significa que vai continuar sendo Você pode estar doente, mas amanhã, sexta-feira você não estará mais doente Pregador, será que tem jeito mesmo? Tem sim O mesmo Jesus que alterou a situação daquele homem É o mesmo que se faz presente nesta sinagoga E manda que eu lhe diga em alto e não sou nem que dou aos teus ouvidos Mas que você saiba que essa situação ruim que você está Não vai continuar estando Não vai continuar estando Porque ele vai fazer a diferença Levante a sua mão e dê glória Em nome de Jesus Você pode dizer isso para alguém perto de você Diga para ele, diga para ela O que está ruim na tua vida não vai continuar ruim Isso é passageiro e é alterável Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo Está para canterar sobre o Efaio Eu estou sentindo a presença do filho da irmã Maria Ressuscitado Que saiu da sepultura De José da irmã Peia no domingo pela manhã E disse, eles que estão vivos para todos sempre Ele está aqui para ressuscitar sonhos Ele está aqui para alterar a tua situação financeira Se é verdade, vai dar glória Ele vai alterar os teus sentimentos Ele vai transformar a tua lágrima em sorriso Ele vai transformar a tua vida conjugal Ele vai transformar a tua empresa Se isso é verdade, aplauda o nome dele Aleluia Glória a Deus Bendito seja o nome de Jesus Chegamos agora a quinta marca Se antes eu mudei o lugar, mas não altera a mensagem Quinta marca de uma pessoa vitoriosa está No versículo de número 10 Olhando Jesus Olhando Jesus para todos Ele disse para o homem Que tinha a mão descebida Estende a tua mão E ele assim fez Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus quer Que você apresente a ele Aquilo que não está legal na tua vida Jesus sabia que a mão dele estava mirrada Algumas versões dizem mirrada Jesus sabia que a mão dele estava com problema Mas por que é então que Jesus disse Estende a tua mão Sabe por quê? É porque Jesus queria Que ele apresentasse Aquilo que estava com problema Diante de Jesus Quinta marca De uma pessoa que quer ter vitória na sua vida Quinta marca Pessoa que quer ter vitória Aprende a levar tudo que está mal Na presença de Jesus Nesta noite O Espírito de Deus Manda que eu lhe diga Que tudo que não está bom Na tua vida Você estenda Diante de Jesus A Bíblia diz Que o homem estendeu a mão Ele não estendeu o que estava bom Porque o que está bom Jesus não desce Jesus só desce O que está ruim Só a mão que estava com problema Escute o que eu vou lhe dizer Nós temos o mau costume De apresentar o que está ruim Na nossa vida Para amiguinho Para amiguinho Para o culpado Para a comadre Para fulano Para o doutor Nós contamos nossos problemas Para todos Menos para que o povo De fato resolver Nós temos o mau hábito De falar dos nossos problemas Para tantos E falamos pouco Para Jesus E apresentamos pouco Para Jesus O que está mal Mas eu estou falando Para um povo sábio Inteligente E que entrou No mesmo endereço Que é onde Jesus está E você sabe Que nessa noite Tudo que você estender Aqui nesse altar Tudo que está mal Na tua vida Tudo que não está legal Na tua vida Enfim Estenda diante de Deus E ele vai mudar A situação Interessante é que O homem estendeu a mão Só que quando ele voltou De colocar a mão Na posição Que normalmente Uma pessoa está Ninguém vai ficar O tempo todo Com a mão assim Ele estendeu a mão Mal Mas quando Tirou a mão Daquela posição A mão Estava restituída Sabe o que eu aprendo Aqui? Tudo que você Coloca Diante de Jesus Não volta Do mesmo jeito Tudo que você Apresenta Diante de Jesus Ele não te deixa Arrustado E decepcionado Nesta noite Você pode Estender Tudo que está Mal na tua vida Você pode Levar Tudo que está Ruim Na presença De Jesus Porque a beleza Antiga Vai voltar O sorriso Antigo Vai voltar A felicidade Antiga Vai voltar Deus quer Que você Estenda Diante Dei Aquilo que Está mal Porque ele Manda que eu Me diga Que tudo que você Colocar Na presença dele Vai voltar De forma Alterada Mas Belo Como era Antes Estudar Que o teu Sorriso Volte Sexta Marca De uma Pessoa Vitoriosa Versículo De número Dez Agora Parte B Que diz assim E ele Estendeu E ele Estendeu a mão E assim O fez E a mão Foi Restituída Sã Como a outra Note a expressão A mão Foi restituída Sã Como a outra Interessante Que Jesus Deu Para ele Uma mão Sadia Porque Jesus Não dá nada Estragado O meu Jesus Não faz Remendo Ele Sara Transforma E renova Sexta Marca De uma Pessoa Que quer Ter vitória Pessoa Que quer Ter vitória Ela Sabe Que Jesus Pode Realizar Sonhos E desejos Porque o sonho Daquele homem Era que a mão Voltasse a beleza Antiga Pergunta Para quem Não enxerga Qual é o teu desejo É que inveja Jesus fez isso No trabalho de mim Pergunta Para quem Não pode Caminhar Qual é o teu desejo Caminhar Pergunte Para pessoas Que tem Problema De rei Sei lá Qualquer coisa Pergunte Para ele Ele vai te dizer Olha eu quero Mudar Nessa situação Este homem Tinha um sonho Qual é Ver a mão Que era Ressequida Tomar a cervela Alguma outra Ele sonhou Isso na sua vida Era a expectativa Dele E Jesus Realizou Conforme a expectativa Daquele homem E a palavra Restituir Tu sabes muito bem Restituir É pôr de volta O que se perdeu Restituir Retornar a vir Aquilo que se foi Escute outra coisa Tem situações Boas Na tua vida Que se foi Momentos Belos Que se foram São lembranças Coisas Que você gostava Que fazem parte Do teu passado Porém Eu venho Nesta noite Como um profeta Da parte de Deus E quero declarar No nome Do Senhor Jesus Que aquilo Que era Belo Aquilo Que era Agradável Aquilo Que era Gostoso Na tua vida E você Perdeu Deus é Poderoso Para restituir Aqui nesta noite Se alguém Acredita nisso Levanta as mãos Para o céu Eu quero Profeirizar Que aquele sorriso Que você perdeu Vai voltar Aquelas coisas boas Que você tinha Deus vai trazer De volta Deus não faz Rebendo O meu Deus Não é miserável Mas vai restituir Sádio Como você espera Não está escrito Parece que vejo Aquele outro olhar Para a mão Ficou boa Que reforma Que coisa Jesus fez Um trabalho Que nem cirurgião Plástico Faria Nossa Jesus Ó Valeu Escute querido A mão daquele homem Ficou tão bela Que excedeu As expectativas dele Deixa eu me dizer Uma coisa Jesus está aqui Para exceder As tuas expectativas Ele vai fazer Algo muito melhor Do que você espera Ele vai fazer Coisa que vai Te impressionar Te prepara Para ser Impressionado Por Jesus Coisas que você Desejava Vão começar A aparecer Interessante Que havia Fariseus Que foram ali Para observar Mas não só Fariseu O homem também E ele começou A enxergar Coisas que ele Não enxergava Antes Ele sabia Olhar Para uma mão Ressequida Mas depois Que Jesus Entrou na causa Ele começou A ver Coisas belas De volta Deixa eu lhe dizer Uma coisa A sua visão Vai ser alterada Te prepare Para ver Coisas que faz Muito tempo Que você Não enxerga Você até parece Que acostumou A ver Coisas Que te Travem Pânico Ele te acostuma Só vê Desgraça Só vê Problema Só vê Coisas Ressequidas Mas um belo dia E eu sei Que dia era Era uma noite De sábado Aquele homem Começou a ver Coisas que ele Desejava ver Jesus vai mudar A tua visão